Música Ontem eu voltei à mesma praia que nós fomos juntos Olhei as mesmas coisas que nós olhamos juntos Sentei no mesmo lugar que eu havia sentado pra te ouvir Dizer que me amava E não suportei Bateu a saudade no peito Os olhos arderam Eu senti as lágrimas rolar Tudo isso porque Você é metade de mim Você é meu princípio, meu fim Você tem o amor que eu preciso Pra este meu coração sem juízo Você vive a vida que eu vivo Você tem o amor tão amigo Você respira o mesmo ar que eu respiro Você me ama do jeitinho que eu prefiro Você é metade de mim Você é meu princípio, meu fim Você tem o amor que eu preciso Pra este meu coração sem juízo Você vive a vida que eu vivo Você é meu princípio, meu fim Você tem o amor tão amigo Você é meu princípio, meu fim Você é meu princípio, meu fim Você é meu princípio, meu fim Você tem o mesmo ar que eu respiro Você me ama do jeitinho que eu prefiro Você é metade de mim